Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. Estou aqui com o livro do pastor Paulo, Interligados à Fé e ao Amor. Um livro que você deve ter, um livro em que ele nos conta suas experiências tão lindas com Deus. Hoje ele já está ali com o Senhor, tocando a sua gaitinha, adorando ao Senhor face a face. Muito em breve nós estaremos também com o Senhor. E é importante deixar um legado, assim como ele o fez. Amém? Bem, vamos à nossa reflexão em Provérbios, no capítulo 5, versículos 1 a 2, com o título Conservar a descrição, ser discreto. Diz assim a palavra, Sino meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que concebes a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Filho meu, a palavra de Deus nos chama de filhos. Deus nos trata como filhos. Deus nos ensina como filhos. Deus nos disciplina como filhos. E Deus quer que nós o ouçamos como Pai. Ouçamos os seus conselhos, estejamos prontos para seguir a sua voz como nosso bom pastor. Filho meu, atende a minha sabedoria. Há uma diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Para os homens, a sabedoria de Deus é loucura. Para Deus, a sabedoria dos homens é loucura. Quem está certo? Claro, claro que é o Senhor. A sabedoria de Deus é pura, é tratável, é benigna, é cheia de boas coisas. A sabedoria de Deus dá bons frutos. A sabedoria de Deus está escrita na sua palavra. A sabedoria dos homens é mentira. A sabedoria dos homens leva à condenação. A sabedoria dos homens tira o homem do propósito para o qual ele foi criado. Bem, se o Paulo escreveu este livro e ele aqui está, o livro é para ser lido. O copo com água é para conter água de coco aqui e para ser tomada. Há um propósito. Em cada coisa que fazemos, o propósito de uma caneta é servir para escrevermos. E eu e você, fomos criados por Deus. Fomos criados para o louvor da sua glória. Então, quando nós entendemos quem somos e para que vivemos, a nossa vida produz frutos. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos para que concebes a descrição. Para que você nunca possa pender para a arrogância, para o orgulho, sabendo que tudo vem de Deus. E nunca possa pender para a depressão, a autodepreciação, a baixa autoestima. Não, saber que você é filho de Deus. Saber que recebemos o caráter de Deus em nós. Recebemos o DNA de Deus, a luz do Senhor, o Espírito Santo em nós. Isso nos faz ser discretos. Isso nos faz ser equilibrados. E os nossos lábios vão guardar o conhecimento. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus deve ser lida, meditada. E devemos deixar que Ele nos ensine todos os dias. Deus te abençoe e viva no centro da vontade de Deus. Amém. Amém. Amém.